Pronúncia. Exercício A. 1. Ela é portuguesa. 2. Ela é portuguesa? 3. Isto é uma secretária. 4. Isto é uma secretária? Exercício B. 1. Ele é de Londres? 2. Isso é um relógio. 3. Eles falam francês. 4. Elas moram em Roma? Exercício D. Grego. Tarde. Verde. Parede. Mesa. Exercício E. Noite. Apelido. Alemanha. Caneta. 13. 7. Telefone. Nome. Percebo. 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 Obrigado.